A CIDADE NO BRASIL Sim, Morpho, nós já estamos indo. Até mais, papai. Tchau, tchau. Me dê seus doces. Esqueleto! Minha nossa! Esses são trajes assustadores. Deixe-me ver. Eu quero a minha mãe! Todo mundo, isso não é uma brincadeira. Tem um navio fantasma de verdade a solta. Apaguem as luzes. Fechem as janelas. E tranquem as portas! Isso parece ser um problema muito sério, Morpho. Sem doces? Vamos embora, Morpho. Nós não vamos deixar ninguém estragar nosso Halloween. Mimimimila! Hã? É de verdade! Mexa-se, pirata fio! Aquele maldito animal de estimação mágico não vai fugir com o nosso navio. Oh, um pet mágico! Olha, Morpho! Esse deve ser o Spookler. Aquele pet mágico que o papai falou hoje mais cedo. Morpho! Morpho em uma aranha e vamos atrás dele! Ei! Olha só pra mim! Eu posso voar! Claro que você pode! Você é um fantasma! O quê? Um fantasma? Isso é demais! Nenhuma parede vai nos impedir agora de pegar todo o tesouro do mundo! Venha, pirata fio! O papai disse que a magia do Spookler dura apenas por uma noite. Você quer virar um fantasma por uma noite também, Morpho? Ahá! Ahá! Uhul! Whee! Mas se não podemos tocar em nada, como vamos pegar os nossos doces? Sem doces! Nós podemos pedir ajuda para o papai! Ah, Spookler! Tudo aqui está tão quieto! Uau! Fantasma! Sou eu, Morpho! Nós vimos o Spookler, papai! E ele nos transformou em fantasmas por uma noite! Oh, uau! Isso é mesmo incrível! Mas assim não conseguimos segurar nada! Você pode nos ajudar a pegar os nossos doces? Tudo bem, Milo! Tudo bem, Milo! Mas é! Vamos fingir que somos macos! Mas a gente não pode tocar no chão. É lá que os crocodilos estão! Sabe o que poderia ser mais divertido? Se você morfasse um crocodilo de verdade! Haha! Você não me pega, crocodilo! Mila! Morphle! Quero mostrar algo pra vocês! Um crocodilo? Não se preocupe, pai! É o Morphle! Ele está brincando de ser um crocodilo! Bom, se for de brincadeira, tudo bem! Ele só está brincando! Tudo bem! Mas venham! Quero mostrar algo pra vocês! É que agora tem um novo pet mágico muito especial! O Papai Selva! Ele tem o poder mágico de criar selvas! Eu soube que o Papai Selva é um dos pets mágicos mais antigos que existem! E que ele criou todas as selvas do mundo! Vocês dois podem brincar um pouco com o Papai Selva! Oi, Papai Selva! Vamos brincar? A gente não pode tocar no chão, pois é lá que o crocodilo está! E ele pode nos comer! Uau! Olha, Morphle! Agora a gente pode brincar na floresta de verdade! Uau! Isso é incrível! Ah não! Morphle, cadê o Papai Selva? Perdemos ele! Vamos parar de brincar, Morphle! Precisamos achar o Papai Selva! Papai Selva! Olha! Ali nos arbustos! Esse não é o Papai Selva! É um macaco! Hum? Acho que o macaco estava com medo de você, Morphle! Oi, passarinho! Oi! O pássaro também ficou com medo de você! Eles não sabem que você é só um crocodilo de mentira! Sim! Morphle finge! Morphle não assustador! Deve ser por isso que o Papai Selva também fugiu! tattooRym Olha! Ele está ali! Marcon não é um crocodilo de verdade Ele é um pet mágico, como você Eu só brincando, tudo bem? Ah não! A floresta está começando a causar problemas Talvez seja melhor fazer a cidade voltar ao normal, papai Mas se for de brincadeira, não tem problema Morphe em uma pracinha de floresta Morphe em uma mountains Bom dia, Morpho! Uou! Um crocodilo! Morpho, ajuda! Morph em um elefante! Ai, 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 ai! Isso! Muito bem, Morpho! Mas eu não estou entendendo, Morpho! Como meu quarto virou uma selva do nada? Vamos ver como o papai está! Paradinho! Obrigado pelas fotos lindas! Você pode ir embora agora! Morpho! Morph em um leão! E tire o tigre daqui! Maior Morpho! Bom, isso foi algo especial! Obrigado por me salvarem! Eu mal posso esperar para revelar todas essas fotos incríveis! Ei! Devolvam isso! Oi, pessoal! O que vocês acharam do Jardim Novo que eu criei com o Papai Selva? Maravilhoso! É muito lindo, papai! Mas a magia do Papai Selva transformou toda a casa em uma floresta! Ah! Macacos! Talvez tenhamos exagerado! Ele está no telhado! Morpho! Morph em um macaco grandão! Papai Selva! Você precisa parar! Essa selva está ficando muito perigosa! Ah! Um crocodilo! Latida! Latida! Me ajuda! Vamos fazer pequeno dessa vez! Papai Selva! Fofinha! Uh! Uma borboleta! Oh-oh! Deixa que eu pego! A bola está presa no telhado! Morpho! Morpho! Vamos ajudar o Troy a pegar a bola! Triciclo! Não! Precisamos de algo com asas! Hum! Dragão! Ah! Eu não consigo alcançar! Não se preocupe! O Morpho vai... Isso é um dragão! Ah! É o Morpho! Morpho! Troy não gosta, Morpho! Ah! Não se preocupe, Morpho! O Troy só não viu que era você! Vamos atrás dele para explicar! Troy! Troy! Você está por aqui! Mark! O que é? Nossa! Um dragão! Volta aqui, Mark! O que está acontecendo? Um dragão! Ele não é um dragão de verdade! Nenhum dragão cospe fogo na minha cidade! Choo! É! Choo! O Morpho não é um dragão de verdade! Certo, Morpho! Hã? Morpho? Ninguém gosta do Morpho! 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 Volta aqui! Papai, você viu o Morpho? Oi, Mila! Não vi! Estou procurando pelo nosso mais novo pet mágico, Amp! Ele desapareceu! Está procurando por isso! A mágica do Amp é que ele pode fazer qualquer som ficar mais suave ou... Mais alto! E agora, todo mundo pode nos ouvir de qualquer lugar! Ora, pare aí mesmo! Não! Você pare aí mesmo! É muito alto! Vamos lá, Yorn! Devolvam agora o Amp! O Morpho não está com ela, Stein! E sem o Morpho aqui, ninguém vai se meter no nosso caminho! Lila! O Morpho não está com o Morpho não está com o Morpho! Morpho! Socorro! Morpho, Alvimila! Morpho vai ajudar! Isso é divertido, Stein! É mesmo! Especialmente sem o... Morpho! Oh, não! Não vamos nos preocupar! Dragões não podem cobrir seus... OUVIDOS! OUVIDOS! Morpho! Morpho! Morpho, protetores auditivos para seus ouvidos! Essa não! Agora, nos preocupamos! Vooe! Morpho! Use o seu fogo para parar os bandidos! Oh! Fogo! Um dragão não é o suficiente para nos pegar! Morpho não consegue sozinho! Cuidado! Dragão! Morpho, use suas chamas para prender os bandidos! Nos pegaram, Stein! Ah! Yeah! Não se pode ser tão barulhento na minha cidade! Vocês dois vão pra cadeia! Mila! Emp! Que bom que vocês estão bem! Eu... Estava errado sobre dragões! Não deveria ter te espantado! Oi, Morpho! Como você está se sentindo? Morpho está bem! Pobre Morpho! Você ainda está doente! Você precisa descansar bastante para melhorar! Não se preocupe, Morpho! Eu e o papai vamos cuidar de você! Hã? Oi, Mila! Oi, April! Você e o Morpho querem brincar? Eu adoraria brincar, mas... O Morpho está doente! E eu disse que cuidaria dele! Morpho brinca também! Não, Morpho! Você tem que ficar em repouso! Mas, mas, mas... Não, Morpho! Você pode ir brincar, Mila! Eu tomo conta do Morpho! Obrigada, papai! Descanse bastante, Morpho! Tchau, Morpho! Então, Morpho! Que tal eu ler uma história pra você? Morpho... Morpho quer brincar com Mila! Morpho volta logo! Por uma vez... Mila! Onde você está? Morpho volta o lado de fora! Atchim! Oi, Morpho! Você está bem? Morpho, procura... Procura... Atchim! Ah! Eu tenho medo de ratos! Morpho, desculpe! Vai embora, seu tigre malvado! Vai! Atchim! Saúde! Atchim! Ah! Ah! Atchim! Ufa! O meu canudo da sorte foi útil mais uma vez! Mua! Ah! Mila! Cadê você? Ah! Ah! Tchim! Mila! 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 Morpho! Mila! O que você está fazendo aqui fora? Morpho, Morpho quer brincar! Mas você está doente! Precisa descansar! Vamos voltar pra casa, Morpho! Eu fico com você! Ah! Morpho, não doente! Ah! Isso é ótimo, Morpho! Ah! Atchim! Hum! Oh! Oh! Elefante! Elefante! Ei! Cuidado! É! Toda essa água foi quase como um banho! E bandidos gostam de ser sujos! Desculpe! Olha só! Que tal se a gente sujar a cidade toda? Oh! Ai! Mas como vamos fazer isso? Talvez um pet mágico possa nos ajudar! Com o poder desse pet mágico melequento, o Meleca, nós vamos poder melecar a cidade inteira! Meleca, 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 Meleca! A gente precisa parar eles, Morpho! Morpho, em um... Não na minha cidade, crianças! O que estão fazendo? Nós precisamos pegar os bandidos! O que vocês precisam é limpar a bagunça que fizeram! Ah! Mas... Sim, mas, mocinha! Eu volto daqui a pouco pra ver se vocês já limparam essa meleca! A gente precisa limpar isso muito rápido, Morpho! Morpho tem ideia! Isso foi ótimo, Morpho! Agora que está limpo, vamos atrás dos bandidos! Ah, não! Olha só esse tanto de meleca! Ah-oh! Olha! Bandidos! Eles vão jogar meleca no carro do policial! Morpho, desvie a meleca deles com a sua água! O quê? Vocês de novo! Comecem a limpar o prédio dos bombeiros agora mesmo! Tá bem, policial Freeze! Uau! Olha, Morpho! Todos os lugares sujos de meleca agora estão mais limpos! É como se fosse um sabão mágico que limpa! Uau! Vamos limpar o resto dessa meleca! A gente já não tinha melecado isso? Mas nós limpamos tudinho! E agora, vamos limpar vocês também! Ah, não vai não! Ah, não! Estamos bem limpinhos, Jorn! É mesmo, Stein! Eu adorei! E aí E aí Tchau, tchau.